Roda lá na areia galera, beleza? É nóis, ihuuu! Mais um vídeo pra vocês diretamente do Japão, já deixa o dedo nesse like, se inscreve nesse canal se não for inscrito e vem com nóis Galera, é o seguinte, hoje é aniversário da minha mulher e aniversário de casamento nosso E eu como bom brasileiro, não comprei o presente dela ainda Saí do serviço agora, vou correr ali no outlet pra ver se eu acho alguma coisa Porque se não, já viu, se eu não der um presente pra ela, eu vou apanhar até as horas, entendeu? Mas acredito eu que vou achar, já sei mais ou menos o que ela quer, certo? E esse vídeo aqui é o vídeo da festinha, né? Eu chamei meus amigos aí mais próximos, encomendei umas pizzas e uma cervejada aí pra nós tomar e comer umas pizzas Pra não passar em branco o aniversário da mulher e também minha cunhada vai fazer um bolo Entendeu? Então esse vídeo é o do aniversário, assistam até o final pra vocês verem aí como foi essa comemoração Beleza? Se embora lá agora que eu já tô atrasado e tem que dar acelerada Vai aí que... Tamo chegando já galera, vou aqui nesse parque aqui ó, Nagashima e Spalendia Aqui que tem um outlet e aí que eu vou achar o presente da mulher, entendeu? Rapidão E é o seguinte, eu fiz um vídeo em homenagem aos nossos 12 anos de casado Provavelmente vocês já assistiram o vídeo, se não assistiu ainda eu vou deixar o link na descrição Ficou um vídeo bastante bacana aí Só que ela não sabe ainda, né? Já vai ter uma surpresa hoje Vídeo, presente... É assim, tem que agradar a mulher, né? Agradar a mulher porque se não, já viu, né? O bicho pega Aí galera, essa daqui é uma das maiores montanhas russas do mundo, se liga Olha lá, vai descer o carrinho agora, ó Cê é louco, mano? Eu fui uma vez só e quase morri Tá não Beleza? Enfim Muitos pesares Consegui comprar o presente aí Agora eu vou embora O presente já tá na mão, galera, ó Se liga Nada, nada Só resta saber se a mulher vai gostar agora, né? Assiste o vídeo aí que vocês vão ver o que eu comprei pra ela Agora eu vou pra casa Tenho que pegar as pizzas ainda E daí É... Vou lá Esperar a galera chegar pra gente Começar a comemoração aí do aniversário dela Pior que é bom que eu parei o carro lá na frente, ó Tenho que andar uns 3km pra pegar o carro Olha o meu estacionamento Cê é louco, véi Mas ainda bem que eu achei o presente Fui numa loja que ela queria Mas não tava achando Aí eu fui na outra Falei, agora vai esse aqui mesmo Peguei, comprei e já era Agora partiu Comprar a casa Que ainda tem que buscar as pizzas Demorou? Segue o vídeo Aí galera Já fiz os corre lá onde eu tive que ir, né? Cês tá ligado Agora que já começou a chegar as visitas O primeiro que chega sempre é quem? É o bandido Chega o primeiro pra segurar a cadeirinha dele Aqui é muita gente que vem e falta cadeira, galera Infelizmente a casa não tem muita cadeira E aí, bandinho? É nóis, é isso aí Já tá garantido, né? E aí, é nóis, véi Ó o Luan também Como é? Aguenta aí, né, mané? Ó, vai bater o liquidificador agora? Não é assim, né, bandinho? Tem que saber trabalhar Não é não? E aí, ó, quem chegou também, todo engomadinho? Monicão Tá nos três de hoje É, Monicão Já tem roupinha de domingo Vai na missa, rapaz Vai na missa, rapaz Sim Já tomei o banho hoje Agora só amanhã E pra missa Ó o Jauzinho, ó o Jauzinho E é isso aí Fala oi aqui, aniversariante Você que tá aí fazendo barulho Oi E aí Fala a sua idade A galera quer saber Quando a gente vai fazer? Cinquenta e cinco Todo mundo sabe Trinta e quatro Trinta e quatro, né? Então é nóis Pode bater essa batida lá Que é nóis Entendeu? E é isso aí, aí, bandinho Tá esperando pra essa festa de hoje? Ah, na verdade Eu tô esperando muita bagunça Como sempre A pizza Que tem horário marcado Dessa vez eu acho que Será que a minha vai esquecer? Outra vez esqueceram, né? Outra vez Não, hoje não vai esquecer Acho que não Se esquecer, nós processa eles Estamos doidos aí pra cantar parabéns É, né? E hoje a noite promete Hoje a noite vai ser pequena, né? Vai, vai ter até cantoria Beleza? Então é isso aí, ó Se liga, ó Violão não tem Mas tem isso aqui Que é melhor do que violão, ó Vai vendo Isso aqui faz o cara cantar, ó Ó as coroninhas Isso aqui é melhor que violão, véi Rafa trouxe um guinho ali, ó Isso é melhor que violão, beleza? E é isso aí Daqui a pouco nós voltamos Galera, quem chegou cedo Já deu uns presentinhos aí, ó Só que ela ganhou um negócio Que eu não gostei muito não Mostra aí, Viane Ai, eu amei O Vandinho que deu Meia dele Ó a cultura do short Nunca vi isso É um palmo de pano Então vou Rafa Ela se lula Morana rosa Acho que é para o que é um Tem que dar para ela usar, né? Não, mas ela ia usar Mas quem manda no que ela usa é eu Você tem que perguntar para mim Aí sim, eu estou zoando É importante eu gostar O que que deu isso aí? Meu pai me deu ouro Seu pai? Te deu ouro? Mostra o ouro aí Mostra o ouro Ai Tá até tremendo Eu já falei para ela Que o ouro dela é eu Não quer acreditar? Olha o ouro aí, véi Morde Vê se é 18 quilates mesmo É, ó Tá escrito na garantia E aí, Baiano Deu ouro? Ué, precisa, né? O ouro dela é eu, véi Como é que faz? É, é isso aí Já está dando uns pesquinhos Tá bom Rodeando, não deu nada Caramba Combinou com só roupa aí, Viane Vermelhão Eu não tinha nenhuma dessa cor, ó É, já ajeitou um short Uma bolsa Um brinco Está ajeitando a vida, né? Falta chegar um monte de jeito ainda E é isso aí Ô, Vandinho Vai tomar a cervejinha, não? Não Você não toma, né? Tem um suquinho aqui Top de maracujá, mano E o Mônica, vai tomar hoje Ou não? Vai ficar de boa? Tomar, né? A carinha dele A carinha dele Dá até a salivada Cadê o uiscão? Você não trouxe? Eu nem olhei você Eu olhei, eu olhei Ali, ó Quem está olhando ali, ó Quem está olhando lá? O uiscão O uiscão Mas não tem mais, não É isso aí Então daqui a pouco Vai tomar, Baiano? Não Não, vai estar dirigindo? Vai voltar para lá ainda hoje? Você é doido, rapaz? Então é isso, galera Esperar as próximas visitas Galera, o pessoal já chegou aqui As pizzas também chegaram E o bagulho está nervoso, velho Se liga Olha aí É muita pizza É muita gente com fome Será que vai dar para encher a pança Todo mundo? Está todo mundo aqui André, Diogo Rapaz ali que eu esqueci o nome O Ale, meu sogro Todo mundo aí Meu cunhado esfomeado Com a tampa na mão Está tudo bom, Marley Manda o ué aí Só foi ligar a câmera Todo mundo ficou quieto? É, é Taís aqui, ó Canal da Taís na descrição Vou indicar você de novo, hein Fala do seu canal aí Como é que chama o seu canal? Meu Japão Brasileiro Tá aí, vou indicar de novo Dois youtubers aqui, ó Meu Japão Brasileiro E Wanderson Barros Beleza? E é nóis E é Anis, tem canal? Não Então é nóis Rapaz do céu, velho Olha Que loucura Olha a careca do Baiano Brilhando Eita, rapaz Está dando briga Está dando briga aqui É muita gente Galera, agora vai começar os trabalhos Se liga Tomar umas três aí Para poder cantar o Parabéns à Mulher Porque é o seguinte É o que acabou primeiro? Ó, agradecer a todos os convidados que eu chamei Quem eu não chamei me perdoe Porque, ó Não cabe mais ninguém, velho Então se você não for convidado Me desculpa O maior jeito está isso aqui, ó Os caras estão conversando até lá na porta Olha lá, ó Está assim, está aqui, ó Todo mundo aí Já está tudo com a pança cheia Não esconde não, mãe Olha lá, ó Não tem mão de caber gente É nada, velho É da hora demais, hein Agradecer a galera aí Que veio aqui em casa, velho E hoje o bagulho fica louco Aguenta aí que daqui a pouco Tem uma surpresa da hora, hein Aguenta aí A festa está rolando Só que tem uma pessoa Que está triste Aniversariante Não ganhou um presente do marido Então ela está aqui triste Engurrada Entendeu? Eu falo o seu depoimento aqui, velho Vem aqui O que você acha Que seu marido Não te deu nem uma bala De aniversário Você é canguinha Você é canguinha Você acha que seu marido Não merece seu amor? Eu acho Não ganhou nada? Amanhã você se considera solteiro Vai ganhar igual Um bitoquinho Um bitoquinho aí Um presente está bom, velho Não ganhou uma pena dos outros aí Está bom demais, velho É isso aí, galera Daqui a pouco nós vamos cantar Um parabéns Entendeu? E aí vocês vão vendo O que vai acontecer aí Está rolando um papo aqui Sobre direitos trabalhistas do Japão O Vandinho está comandando o assunto Ele está falando aqui Que ele paga Ele paga aposentadoria Paga imposto certinho É isso E está rolando a discussão aqui Entendeu? E eles combinam a roupa A mesma cor de camisa e carça Está tudo combinando E a discussão aqui Fala aqui, mano Dá o depoimento Você O Japão que você chegou aqui Como é que era? Eu cheguei um mês Já comprei carro É nada Que ano você chegou? Que ano você chegou? 2007 2007 Agora vamos passar para o cara Que chegou mais cedo Que ano você chegou? 96 Quando você chegou Quantos quilômetros você tinha que andar Para fazer uma ligação para o seu pai? 5 6 De bicicleta Bicicleta Está vendo a diferença? Eu mandava a carta Você chegou e já comprou um carro em um mês E ele Quantos meses você vai comprar um carro? O Mar não ganhou O Mar não ganhou Quantos meses você comprou um carro? Quantos anos? Mas eu não comprei Não comprou? Você vê? Chegou a primeira leva de brasileiro Que chegou no Japão Né? Sem certeza a situação do Mar ali Ele chegou Com a passagem paga Porque a mamãe pagou Mamãe pagou e outra Deu um carro para o Skyline de presente Pera aí, pera aí, pera aí então Você não tem vergonha na cara não? Não Mas eu sou pai Não, mas tá certo Eu entreguei ele Ô Pô, dariam várias par de vídeos Cada um contar a história aqui, né mano? Porque aqui Quem chegou primeiro aqui no Japão Levanta o braço aí, vamos ver Eu cheguei em 95 95? 92 92, rapaz ali? Então ganhou, ué Nossa, 92 Quando liberou foi que ano que liberou Para vir para o Japão? 88, eu acho Nessa época Foi uma das primeiras leva, né? Nossa, primeira Da família foi 88 A cidade que eu fiquei, a gente tinha combine Não tinha? Você vê, cada um tem a sua história aqui A gente tá tudo aí comendo pizza na casa do Rodelli E agora vai comer um bolo Ó o bolão, véi Vamos dar parabéns Ó o do Murilo também Vai ser dois parabéns Um pro Murilo Fih do Marla e o Murilo É o Murilo É hoje também aniversário, né? Dia 1º de setembro Ó o da Hot Wheels, véi Aqui é do Maracuils Aí, ó Ó o Take Vandinho Ó o Take Vandinho Take Vandinho Bota aquela música Ó o Take Vandinho Esse tá Esse tá top, hein? É isso aí Vamos cantar parabéns, então Ô Galera, sabe o quanto que canta parabéns pra mim? Enquanto minha mulher tá me batendo Aí eu falo Parabéns, parabéns Já bebeu demais Já bebeu demais Vê tem que dar já volta Muitos anos de vida Você Nessa data querida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Quem é meu presente? Não tem! Tô como é que é? Vai apanhar Vai apanhar Corta o bolo do Lilo Dá o primeiro pedaço pra quem você gosta mais Deixa eu cortar, velho Vamos ver quem vai gostar mais Só tem o pai e a mãe Não esquece que eu tô aqui no lado do vaso Você dá metade pra cada um, moleque Senão vai dar um pior pro seu lado aí Primeiro pedaço É que é a foca aí Primeiro assim Sim, aê Primeiro pedaço Dá pra voar Que aí você encerra É, ué Já acaba a briga já Pronto, já acordou Já dá Ele quer dar pra mãe dele Não, não precisa dar não Vai dar briga aí Come ele, come ele Dá metade pra cada um Ele quer dar pra mãe dele Cada um dá um teco Vai lá Se eu fosse o senhor Dá pra ele Se eu fosse o senhor Dá pra ele Vai bater A motinha tá lá Ele vai te levar no ganhar Agora a Vianne vai dar o primeiro pedaço Agora é a hora, hein Ué, cara, tá olhando pra onde? Mamãe, cadê mamãe? Mamãe tá dormindo Ah, então Ah, chega Tá muito enrolando Enrolou demais, não deu pra mim? Ué, tô sentindo essa Não quero mais graça também, ô Vianne Não quero mais saber, velho Só porque não tem presente Para, velho Chega Galera, agora é o seguinte Galera, agora é o seguinte Gostaria de agradecer a todos Meus amigos que vieram E agora Gostaria de chamar aqui à frente Todos que vão fazer um comunicado Ô, quem tá aí na sala Por favor, vem aqui ver um negócio Chamar aniversariante A gloriosa Vivi Corsetes Já podemos Comparecer no fundo dos brems Que fizemos um homenagem pra vocês Entendeu? Parabéns! Fizemos um pequeno vídeo de homenagem Pra dona Vivi Corsetes Você sabe que o negócio é apavorado, né Vandinho? Não é edição do Vandinho Mas é o que deu pra fazer em três dias, tá ligado? Faltou alguns depoimentos Mas porque a correria também não deu tempo De pegar os depoimentos dos parentes aí Entendeu? Então Mas espero que goste Foi o que deu pra fazer E se não chorar vai levar uns cola Cola Ó Como se eu for? Tá ligado? E agora é a pavola? Eu quero a pavola Agora é a pavola 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 Eu quero a pavola É a pavola Ficou Me tira! Me tira! Me tira! Eu não acho que os caróis que você acham que vai roubar. Esse cara é embaçado, velho. Me adivinha o que é? Eu também adivinho. Faz igual o meu, não tem nada na sala. Não tem nada, não sei, irmão. Se não gostar, é 10 parcelas. Se não gostar, é 10 parcelas. Eu tô fudido. É 10 parcelas. Serviu certinho, né? Roda, todas essas coisas aí... Gostou? Gostou? É só um beijo. Você quer o quê? Vambora, todo mundo. Vambora, pega a cerveja aí, mano. Vambora. Gostou, vambora? É lógico. Eu tive que gastar um nirumbo com o japonês vendedor. Meu Deus tá vazio, velho. Eu tive que gastar um nirumbo com o peste troço aí, mano. É isso aí, galera. Agora é o seguinte. Obrigado. Homenagens foram feitas, né? Presente, vindo, tudinho. Tá vendo? Tá até sem palavras aqui, né? Tem uma abdora aí? Eu chorou um pouquinho só. Achei que ia chorar mais. Mas sim. Até o Marlon chorou, o Vandinho chorou. Viu pra mim? É emocionante, né? Essas coisas. É tão cisco. É tão cisco. Mas é isso aí. Agora eu não vou acabar de tomar uma. E vai seguindo o vídeo aí. Seguinte. Final de festa quase, né? A maioria da galera já foi embora. Todo mundo tem compromisso amanhã. Só ficou aqui os caras que vão arriscar a sorte na cacheta. Então ficou aqui os malandros. Wanderson Barros. Tamo na missão. Na missão. Agora tem ficha, né? Tá bonito, hein? Ô Vandinho. Ficou o Vandinho aí pra tentar ganhar o dinheiro. Minha cunhada, Michele. Vai jogar, velho? Não. Não vai jogar. A Rafa. E o Marlon. Ó, tudo de um. Tudo mais de um. Eu não sei, velho. Eu não sei. Só 25, 10. É, os caras já estão roubando desde o começo. Olha lá. O Vandinho trouxe do Brasil esse bagulho de pôquer aqui, ó. Profissional. Você vê lá em cima. É, mano. Vai dar pra estar na cacheta nossa. Esperar meu cunhado chegar. E aproveitar e mostrar os presentes aqui que a Vianne ganhou. Mostra aqui, Vianne. Agradecer a galera que deu o presentinho, comeu a barriga, encheu a pança de pizza. Entendeu? Aí, ó. Ganhou short, sutiã, borça. Caramba, você ganhou a carteira de uma concorda da cor da borça? É, eu ganhei um seto. Quem que deu? Minha irmã e minha mãe. Caramba, isso combinou então, aí. Rapaz de Deus. Agradecer a todo mundo que deu o presentinho aí, ó. Ganhou uma caixa da JBL que ela queria de fazer barulho. Ai, muito barulhento, muito da hora. Da hora, né? O Chanel do Paris. Vão ganhar um presente pra todo mundo. E o que o rodelho ela deu? Um Gucci. Gucci, rapaz. Eu vou ter que trabalhar um ano pra pagar esse relógio, velho. Olha, só tem coisa cara. Ganhei uma morena rosa. Um chinelinho da morena rosa, porque eu sou dessa. Agradecer a todos aí que deu o presentinho, comeram a pizza. Que eu ganhei o sabor de pizza. E aí, velho, gostou do vídeo? Olha aqui, fala. O que você achou do vídeo que eu fiz pra você? Eu achei lindo, amei. Você chorou? Chorei muito. Gostou? Gostei. Mas você achou que ia ter? Não. Você não achou que ia ter nada? Não, fiquei esperando. Aí o avô falou assim, mamãe, tem surpresa. Aí eu fiquei, tava o dia inteiro tremendo, deu até alergia. Mas você nem sabia o que que era? Não. Fiquei. E chega cinco, seis, sete, oito, nove, dez horas. Não aparece nada, né? Nem um presentinho. O Luan me enganou, não tem surpresa, não. Tá bom, eu fiz aí, mas tá bom. E aí, gostou? Eu gostei. Então fala, I love you tonight. Bitóquo. Mas é isso aí, galera. Aniversário do avião foi esse, né? Ganhou uns presentinhos aí, bacana. Gostou da homenagem. E aí nós vamos encerrar o vídeo aqui. Já tomei umas também. Agora eu vou jogar uma cacheta aqui com a galera. Já estão esperando aí pra ganhar uma cachetinha, pra meu cunhado chegar. A molecada, a molecada. E aí? A explicação do Vanderson. Entendeu? Porque deram um pra mim, né? Por que que é? Fala aí. Sem nada. Vamos perder dinheiro hoje. Não, não, não. Não pode pensar assim. Tem que pensar que você vai perder também. O burro dela, como a agradou demais a para-toa hoje, o que aconteceu? Eu fiquei no prejuízo, né, filho? Passou a lei 10, veio no cartão. Mas o amor tá reinando, então acho que não vai ser sorte no jogo. Pior, né, velho? Eu não vou jogar, então. Eu acho que o bicho vai ficar perdido. E aí? Então, galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu já tomei quatro cervejas, já tomei onze, entendeu? E... E é bobo, né? Agradecer o que você tá falando aí, cunhada. Quem é bobo aí, mano? É, você já tá bobo, eu falei. Não, eu tô bobão mesmo. Mas eu vou ganhar esse dinheiro na caixeta aqui, entendeu? Nunca ganhou, não vai ser agora. Ó, se você quer saber se eu ganhei ou não, vai lá no meu Instagram, que eu vou postar o story na hora que eu ganhar. Então vai no meu Instagram. Se você não me seguir no Instagram, você tá perdendo. É Corsato Lucas no Instagram. Segue eu lá que eu vou postar se eu ganhei ou não, beleza? Mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu vou encerrar o trabalho. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Até os caras tudo vendo falar, né? E agradecer a todo mundo que veio aqui na festinha. Nós, tamo junto. Fala no Instagram, fala no Instagram. Tem Instagram, Marlon? Tem. Fala aí. É Marlon Harada. Marlon Harada aí, ó. Tá certo. Tem Instagram, Marlon? Quer falar? Não. Quem mais quer falar Instagram aí? Não, eu não. Comprometido ali, não pode, né? E aí, Vandinho? Instagram, seu aí? Vandinho no Japão. É, sem enrolação. Entendeu? Segue a galera aí, tu no Instagram também, que é top da galáxia. Demorou? Mas é isso. Sem enrolação. Vandinho no Japão. Até o próximo vídeo. É nós. Tamo junto. Falou. Tchau.